A economia nacional concentra o escoamento da produção em rodovias. Segundo o IBGE, mais de 60% do transporte de cargas no país ocorre nos 103 mil quilômetros de estradas brasileiras. São produtos como o do município de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, polo agropecuário da região centro-oeste. Nós temos aqui uma grande produção de soja na safra principal. Temos a segunda safra que o carro forte, em torno de 70% dela, entra com milho. E temos aí, entra feijão, entra uma parte de algodão, entra cana de açúcar. Temos sorgo, temos a integração da BRF, onde a gente tem a produção de aves, suíno e ovos. E muito bem centralizada no estado de Goiás. Tanto de rodovia, quanto agora vamos ter o benefício da ferrovia, né? Que vai estar passando aqui no nosso município também. Esta é uma questão chave no Brasil. O país precisa desafogar o transporte de cargas nas estradas. Uma das possibilidades é integrar a rodovia com a ferrovia. Isso pode aumentar o escoamento dos produtos agropecuários para os mercados interno e externo, por meio dos principais portos brasileiros. Investimento em ferrovia é fundamental. É um gargalo que nós temos, o Brasil precisa investir muito em ferrovia. E isso vai, claro, melhorar o fluxo nas nossas estradas. Vai desafogar o fluxo de caminhão nas rodovias brasileiras. Vai melhorar a segurança, vai melhorar a velocidade, não só para cargas, mas também para passageiros. Esta é uma das metas do programa Agora é Avançar. Para isso, o governo vai construir o pátio intermodal do sudoeste de Goiás, no município de Santa Helena, vizinho a Rio Verde, que vai integrar as rodovias da região à ferrovia Norte-Sul. É um desvio da linha, onde a linha principal passa e é feito um desvio. E nesse desvio são instaladas as empresas produtoras de grãos, as tradings e as empresas exportadoras, que montam a sua estrutura para carregar os trens e levar isso com destino ao porto de Santos ou de Itaqui, conforme a necessidade deles. A obra ainda está na fase de a terraplenagem. A previsão é que esteja concluída no fim do primeiro semestre deste ano. O governo vai investir mais de R$ 78 milhões e selecionar empresas para operar no local. Elas vão construir armazéns no pátio. Já os produtores poderão estacionar até 800 caminhões no espaço, que tem o tamanho de 300 campos de futebol. É um gargalo que a gente tem, que é o transporte. Eu acho que a hora que ele vir, a gente vai conseguir baixar o nosso custo. E vai ficar mais flexível para a gente. A gente vai ter mais, uma locomoção a mais e vai facilitar bastante no transporte da nossa produção. Para este produtor de soja e milho, a redução de custo no transporte vai aumentar a produção. Nós podemos aplicar em tecnologia, tanto nos nossos maquinários como nos fertilizantes. Então pode nos ajudar bastante. O pátio intermodal também faz parte dos 1.537 quilômetros de trilhos da Ferrovia Norte-Sul, que vão ser concedidos para a iniciativa privada explorar por 30 anos. O leilão está previsto para o fim do primeiro semestre deste ano e a arrecadação estimada é de mais de R$ 1,6 bilhão. Essa ferrovia vai melhorar a logística do centro-oeste, do setor que mais produz na economia brasileira, que é o agronegócio, e que garante ao mundo a possibilidade de acesso à proteína animal e a grãos.